A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. A presidência suspende por tempo indeterminado esta reunião. A presidência suspende por tempo indeterminado esta reunião. O projeto de lei 5.240, 2018, dispõe sobre a política estadual de biogás e biometano e da outras providências. A presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir seu parecer. Meu parecer contém redação final da matéria de acordo com o aprovado durante sua tramitação. A presidência, em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação do projeto, quem aprova, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião de hoje às 14h15, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Resolvido. 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 Resolvido.